Eu só acredito porque virou notícia. O jogador Max Biancucci compartilhou essa foto e escreveu Todos concordamos quem é o melhor Ronaldo, certo? Detalhe, esse jogador é o primo do Messi. É, parece que o Natal em família desse ano vai ser tipo assim. Falar a sua boca e não falar da trigo, a gente vai falar de você. Essa página compartilhou esse quiz que devíamos acertar qual é a boca do Haaland. Essa publicação viralizou porque é muito óbvio saber qual é qual. É óbvio que é a letra B. O filho do Marcelo deu uma entrevista no final da Champions falando sobre o pai e acabamos descobrindo que ele tem 12 anos. Esse ser humano forte, adulto, aqui tem 12 anos? Meu amigo, ele tá igual os adolescentes das séries americanas. O goleiro Patrick Gunnarsson, de 21 anos, foi flagrado encurtando o tamanho do gol. Nem sabia que dá pra fazer um negócio desse. O gol não fica cravado na grama? Ou eles estão usando chinelo pra fazer golzinho?